Quando eu digo que o governo norte-americano tá fazendo uma caça às bruxas ao Bitcoin, muita gente me acha repetitivo, muita gente acha que eu tô sendo exagerado, mas eu vou mostrar pra vocês o que realmente tá acontecendo agora. Mais uma do Sr. Biden contra as criptomoedas, tá? Tem gente que vai achar que ainda não é perseguição. Ah não, imagina, não é perseguição não, mano. É que ele realmente quer cobrar mais imposto aí, só isso, né? Não tem nada a ver com tentar jogar o preço do Bitcoin lá pra baixo. Bom, vamos conversar sobre essa história. Meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. Desde já eu te convido aí a se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixa um like também nesse vídeo, assim você me ajuda bastante e eu vou ficar muito feliz. E o segundo link na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, tá? Se você quiser conhecer, acessa aí e veja como funciona, tá? Uma oportunidade muito interessante. Então, dito isso, então vamos conversar sobre o ocorrido, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês uma matéria que foi publicada pela Sra. Martin Young no Cointelegraph, versão BR, tá? Então, a próxima emenda orçamentária do presidente dos Estados Unidos, o senhor Joe Biden, traz algumas surpresas para os traders e investidores de criptomoedas, incluindo uma proposta de duplicação dos ganhos de capital para certos investidores e uma repressão às ditas operações de venda de lavagem. Opa! O governo de Biden deve divulgar o seu plano orçamentário fiscal de 2024 em 9 de março. Na verdade, já divulgou, enfim. Visando reduzir o déficit em quase 3 trilhões de dólares para a próxima década. A emenda inclui mudanças no tratamento de impostos sobre operações com criptomoedas com o objetivo de arrecadar 24 bilhões de dólares de acordo com reportagens recentes. Uma dessas propostas inclui inviabilizar uma estratégia de negociação na qual um trader vende ativos com prejuízo para fins fiscais antes de recomprá-los imediatamente depois do acordo, depois, de acordo com o The Wall Street Journal. O plano orçamentário do senhor Biden para 2024 buscará economizar centenas de bilhões de dólares reduzindo os preços dos medicamentos e aumento de alguns impostos comerciais. Tal estratégia não é legal nos mercados de ações e títulos sobre as regras atuais. No entanto, atualmente, as criptomoedas não estão submetidas a essas regras, pois os ativos digitais não são classificados como valores mobiliários. Se a regra for aplicada, o momento é significativo, pois muitos detentores de criptomoedas que entraram no espaço cripto após os picos do mercado de 2021 estão sofrendo perdas pesadas. O orçamento de Biden também propõe praticamente dobrar a taxa de imposto sobre ganhos de capital para investidores que obtiveram lucros de pelo menos 1 milhão de dólares. Eles passariam a pagar 39,6% sobre o investimento no longo prazo, bastante acima do atual, que são de 20%. Também há planos para aumentar impostos sobre a renda de corporações norte-americanas considerados ricos, de acordo com a Bloomberg. Inclusive, tem muita gente que é sempre a favor de aumento de imposto para os mais ricos. Só que a grande questão é que o rico vai ter lá a sua empresa. O cara tem a empresa dele. E daí, se o governo chega e aumenta o imposto, ele pega, faz a conta e fala assim, beleza, eu vou repassar esse imposto para os clientes. E aí, no fim das contas, é o pobre que paga imposto. O rico não paga imposto. Ele repassa, ele passa para frente esse imposto aí. Agora o pobre, tem imposto no salário dele, a respeito de conta ele ganha. Igual aqui no Brasil, agora a faixa aumentou. É mais gente que está pagando imposto do que em governos anteriores. Então, assim, o pobre já está pagando mais imposto. Se você meter mais imposto no rico, ele vai pagar o imposto de novo. Então, agora o cerco está se fechando novamente para o Bitcoin, para as criptomoedas. A gente viu aí o Federal Reserve falando a respeito do aumento da taxa de juros. A gente viu aí a questão da Paxos também, né? A stablecoin. Recebeu uma stablecoin BOSD da Paxos, que na verdade é da Binance. Leva o nome da Binance. Recebeu aí um stop order da CVM, a SEC. Então, você vê... É um conjunto de ações que, como eu disse em um outro vídeo para você, caso você tenha assistido, né? Ou caso não, enfim. O governo não está fazendo tudo isso aí só para bater no Bitcoin. Ele não está movimentando tudo só por conta do Bitcoin. A gente precisa parar desesperadamente o Bitcoin. A gente tem que taxar os caras. A gente tem que fazer de tudo para impedir o avanço deles. Tem gente que coloca dessa forma, mas não é. Não é assim. Não é isso que está acontecendo. Mas, então, quando o governo vai tomar algum tipo de decisão, quando ele vai tomar alguma medida, ele coloca na balança. Do que essa medida vai favorecer o governo? Nisso, nisso, nisso. E vai trazendo desfavorecimento aí para quem trabalha com criptomoedas ou para quem quer trabalhar. Então, eles colocam isso na balança e, sim, aí, então, eles tomam as devidas decisões. Então, eu penso que, ok, né? Tem muita gente que vai falar assim que vai ser justo porque quem já trabalha com ações já segue essas regras e tudo mais. Mas, no fim das contas, eu vejo que quanto mais existe a presença do Estado, sendo você considerando justo ou não, é pior. O Estado, para mim, tinha que ser mínimo, ínfimo. Não vou dizer que ele não deveria existir, né? Embora eu acredite em muitos ideais libertários, diretamente eu não acredito ser um libertário. Mas, ainda assim, eu tenho por regra. Quanto menos Estado, melhor. Quanto menos intervenção, melhor. Então, eu penso que o capitalismo tem que seguir o seu fluxo natural sem o Estado ficar medindo o que pode e o que não pode sem ficar arrancando o dinheiro das pessoas, tá certo? Então, é isso. Muito obrigado por ter assistido e até mais.